Gabriel tocando para Bruno Henrique Arrascaeta aberto na esquerda Pedro infiltrado Arrascaeta trouxe bem pelo meio Aí o Arrascaeta linda Bola para Gabriel Bateu! Pois dizeram que esse ano Nós não ia chegar lá A saída do JJ Tudo ia se acabar A porra tem que respeitar A seleção que nós tem É sucar a bola no pé Perde ela pra ninguém Cavadinha e secreta E também tem gol de litra É o Everton Ribeiro Pro Henrique o Arrascaeta Muita raça e paixão Que é o ponte do Mengão Sem frio Hoje tem gol do Gabigol E hoje tem gol do Pedro Gabigol levanta o braço E balança a cabeça Pedro bate continência Pra nação vermelho e preta E aí Thiago Galhardo O que tu me diz agora? Nosso xirinhete De tru de buzis É de derrota Então para de caô Escuta aí na moral, e quem ficou no xerim Foi o Internacional, então para de caô Escuta aí na moral, e quem ficou no xerim Foi o Internacional, eu não posso me esquecer Eu não posso me esquecer, o Vasco bota fogo Vai jogar a série B Então para de caô, escuta aí na moral E quem ficou no xerim, foi o Internacional Então para de caô, escuta aí na moral E quem ficou no xerim, foi o Internacional Pois dizeram que esse ano, nós não ia chegar lá A saída do JJ, tudo ia se acabar A porra tem que respeitar A seleção que nós tem É suca a bola no pé, perde ela, faz ninguém Cavadinha, bicicleta e também tem gol de litra É o Everton Ribeiro, Bruno Henrique, o Arrascaíta Muita raça e paixão que é o ponte do Mengão Sem freio, hoje tem gol do Gabigol E hoje tem gol do Pedro Gabigol levanta o braço e balança a cabeça Pedro bate continência pra nação vermelho e preta E aí, Thiago Galhardo, o que tu me diz agora? Nosso xerim é de título de vozes, é de derrota Então para de caô, escuta aí na moral E quem ficou no xerim, foi o Internacional Então para de caô, escuta aí na moral E quem ficou no xerim, foi o Internacional Então para de caô, escuta aí na moral E quem ficou no xerim, foi o Internacional Tchau, tchau.